E aí, o Thiago levanta rapidamente, não tem reclamação, vamos lá tomar o seu empate, temos de nessa com o time do Palmeiras, que vai com o jogo parado. Já tem vencido os atores, e aí está por tomar estima o 1 a 0, o time do Flamengo, início do jogo. Vai bola para dentro da área, se organiza aqui dentro do time do Palmeiras.